Eu não posso sentar, a minha perna não dá pra sentar, meu Deus, o que você quer, vocês acham que o velho aqui não é brabo, o velho é bravo, o velho é bravo, o velho é bravo, eles não viram ainda, o velho é bravo, o velho é bravo, eles não viram ainda, o velho é bravo, agora eu vou mostrar.